É com você, Quiabo! É isso aí, Ednei! É isso aqui, o repórter Quiabo. Estamos aqui, diretamente do banheiro do 15 Minutos, para entrevistar uma fila de formigas! É isso aí! O que vocês estão fazendo aqui? Conta pra gente aí, pros caros, sérios computadores! Nós estamos indo pra cozinha porque alguém deixou um patezinho de mandiaquinha do lado de fora da geladeira. E vocês não têm medo de morrer aí, não? Olha, realmente, vida de formiga é uma coisa radical, né? Mas a gente espera chegar na cozinha, faltam só duas horas pra chegar lá. Olha, rapaz, eu tô deslumbrado, viu? Eu tenho uma alma, minha tenta me soa!